Olá, meu nome é Danubia Hillisay, eu sou uma das autoras do manuscrito intitulado Síndrome Respiratória Aguda Grave por Covid-19 em Crianças e Adolescentes no Brasil, Perfil dos Óbitos e Letalidade Hospitalar até a 38ª Semana Epidemiológica de 2020. O manuscrito em questão foi publicado no periódico Epidemiologia e Serviços de Saúde, e hoje eu estou aqui para contar um pouco sobre a pesquisa desenvolvida. O objetivo do estudo foi justamente descrever o perfil dos óbitos e a letalidade de SRAG por Covid-19 em crianças e adolescentes hospitalizados em todo o território brasileiro. Foi realizada uma pesquisa transversal com dados das fichas de notificação de SRAG de casos hospitalizados disponibilizadas pelo Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe. Foram incluídos no estudo indivíduos de 0 a 19 anos, crianças e adolescentes, que possuíam confirmação laboratorial para a Covid-19. O período da análise do estudo foi até a 38ª Semana Epidemiológica de 2020, ou seja, até o dia 19 de setembro. Foram analisadas as variáveis faixa etária, sexo, raça ou cor da pele, zona de residência e macro-região brasileira. Com relação aos resultados, foram registradas 6.989 hospitalizações de SRAG por Covid-19 no período, das quais 661 evoluíram a óbito, perfazendo uma letalidade hospitalar de 9,5%. Observamos também uma maior letalidade nos menores de um ano de idade, com 14,2%, no sexo feminino, com 9,7%, e uma maior letalidade entre os moradores das zonas rurais, com 18,1%. Chama atenção a alta letalidade observada entre os indígenas, com 23%. Foi a maior entre as categorias analisadas. Com relação às macro-regiões brasileiras, a região norte e nordeste registraram as maiores letalidades hospitalares do país, a região nordeste com 15,4% e a região norte com 9,7%. Diante desses resultados, é imprescindível a construção de medidas preventivas e de enfrentamento da Covid-19 no Brasil, mas especialmente entre as crianças e os adolescentes hospitalizados. Embora não seja a população mais afetada, é um grupo que atua como veículo de transmissão da infecção e vem apresentando aumento na letalidade pela doença. Os resultados dessa pesquisa evidenciam a necessidade de atender às demandas de toda a população pediátrica, mas especialmente dos menores de um ano de idade, dos indígenas, daqueles que vivem nas zonas rurais e nas regiões norte e nordeste do Brasil. Vale destacar que um país com tamanho de diversidade estrutural, cultural e econômica não é uma medida padrão e única de enfrentamento para essa doença. Os gestores devem adotar as medidas mais adequadas às particularidades de cada região e também aos segmentos populacionais mais vulneráveis.